Música Maranhão é notícia Olá, o Maranhão notícia de hoje traz como destaque a maior feira agropecuária do estado A expoema realizada no Parque Independência em São Luís mostra este ano a força dos negócios no campo São investimentos que estão mudando a vida do pequeno e do grande produtor rural Nos estábulos, cavalos e bois disputam a atenção de quem visita a 53ª Exposição Agropecuária do Maranhão Até o dia 13 de setembro, o Parque Independência é o cenário rural para os negócios no setor Que deve movimentar em torno de 8 milhões de reais Na abertura oficial, o vice-governador João Alberto representou a governadora Rosiana Sarney A Associação dos Criadores com o Governo do Estado promovem esta feira já há muito tempo Desde o governo Lobão, depois do governo Rosiana Sarney E volta a seu esplendor novamente do governo Rosiana Sarney Muito importante porque divulga a nossa produção de gado no estado Faz com que haja um intercâmbio maior com os demais estados E a participação bonita da população No comando do evento, Marco Túlio Dominici disse estar dando continuidade aos trabalhos à frente da Associação dos Criadores O Maranhão hoje se destaca no cenário nacional Nós temos aproximadamente 7 milhões e meio de animais De maneira que isso aqui é o espelho É a demonstração viva do esforço, da dedicação de todos nós produtores Para recepcionar as autoridades, um desfile de animais Representando várias fazendas espalhadas nos municípios maranhenses Depois da solenidade, o governador e sua comitiva Visitaram os estandes do governo do estado No pavilhão dos municípios, o governador João Alberto Testemunhou o sucesso da agrofeira Onde estão expostos os produtos derivados do setor agropecuário Cada expositor tem uma novidade Nós trouxemos aqui vários produtos Produzidos no nosso município Que são velas, velas coloridas Como vela mesmo 5 especial Também o sabão E também doces e derivados naturais No caso do azeite de coco Do óleo de soja Que é não refinado para ser estralizado E também um pouco do nosso artesanato Essas são algumas coisas que nós trouxemos hoje Para ser exposto aqui na expoima Até o dia 13 O Parque Independência estará atraindo a atenção dos visitantes Que aproveitam o evento para conferir as novidades A gente está aqui para curtir Já olhamos os animais Vamos assistir o show daqui a pouco Que estamos aqui curtindo Está muito boa Eu tenho parentes, meu primo, sobrinho Estão expondo aqui, expondo bode de raça E o bode lá, ele lá está bem cotado Para tirar a medalha de ouro Que o bicho é bonito e é o melhor da raça Para recepcionar os visitantes da 53ª Exposição Agropecuária do Maranhão A rainha da expoima, Josiane Serra, desfila muita simpatia e elegância por onde passa Assim, eu pretendo seguir minha carreira como modelo Sempre foi a minha vontade e hoje eu consegui Para a maioria da população da capital A semana retoma a rotina normal de trabalho Nesta quarta-feira, 9 de setembro No feriado, o maranhense comemorou a independência do Brasil Com um desfile cheio de beleza e patriotismo Aberto pelo vice-governador do estado, João Alberto de Souza Militares e estudantes deram prosseguimento Nesta segunda-feira, 7 de setembro As comemorações da Semana da Pátria em São Luís Pelotões do Exército, Aeronáutica, Polícia Militar Corpo de Bombeiros e dos Colégios Militares Da Rede Estadual de Ensino Desfilaram pela Independência do Brasil No bairro da Areinha Um dos destaques foi a apresentação Do grupo de operações especiais E do grupo tático aéreo GTA da PM Debaixo de forte sol, milhares de pessoas Acompanharam entusiasmadas o desfile Entre as autoridades presentes Estava o prefeito de São Luís, João Castelo O secretário estadual de Meio Ambiente, Washington Rio Branco O secretário de Desenvolvimento Social, Costa Ferreira E o vice-governador, João Alberto de Souza Que falou sobre a importância do patriotismo Principalmente para os jovens O patriotismo hoje é o melhoramento das nossas relações com a população É o crescimento da população Em função do seu enriquecimento geral Acabarmos com a pobreza Darmos as mãos Lutar pela paz Hoje para mim este é o simbolismo do civismo Do dia da pátria Comungando com o passado Mas de uma maneira bem diferente Encarando o que é independência para nós A governadora Rosiana Sarney assina nesta quinta-feira A ordem de serviço para a construção dos hospitais do programa Saúde é Vida Serão construídos ao todo 65 hospitais no Estado Não perca os detalhes sobre o início das obras Você vai acompanhar aqui no Maranhão é Notícia Até o nosso próximo encontro Governo do Maranhão De volta ao trabalho